Olá, galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carol Gomes, aqui desse canal com Carol Gomes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu quero gravar um vídeo para vocês que eu nunca gravei aqui, por vergonha, não sei, mas hoje eu quero apresentar para vocês a minha mini cozinha aqui do apartamento, que é bem pequenininha. Se você aí tem um apartamento, não tem condições financeiras de planejar, assim como eu não tive condições financeiras de estar fazendo um planejado, eu vou mostrar para vocês que sim, gente, dá para a gente fazer uma cozinha bem aconchegante, bonita, gastando bem menos do que um planejado, então eu já convido a vocês a deixar aquele super like e se você é novo aqui ó, se inscreva no botãozinho abaixo, bora conhecer a minha mini cozinha aqui do apartamento. Bom gente, aqui a minha sala de jantar né, ela fica né, quando você vir aqui, é a mini cozinha, então eu vou mostrar isso aqui porque a mesa vocês podem depois perguntar, cadê a mesa né, então a mesa fica aqui tá bom. Tem esse pendente aqui, eu deixei aceso para poder filmar, tem um quadro ali muito bonito, esse vaso que eu amo diz a minha cuca né, é uma mesa bem boa, um MDF bem ótima da marca Madesa, tem seis cadeiras, uma tá lá no quarto né, que eu deixo para usar no computador. Ó, ela é material muito bom ó, são presentes dos meus maravilhosos pais né, Dona Dolerice e seu Samuel Gomes. Olha, com as cadeiras bem acolchoadas né, uma madeira muito boa, ai gente, ela é super linda. E ela combinava com outro armário que eu tinha né, inclusive combina com a minha geladeira, que agora é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. É uma geladeira bem simplesinha, antiga gente, sim eu sei que ela é antiga né, e ela suple todas as minhas necessidades, ela tem um valor muito sentimental também, quando a gente mudou pra cá foi, é a gente, nós mudamos indo no final de dezembro, foi em dezembro né, e tava um calor gente, a gente morava numa uma casa de dois cômodos, e né, como meu marido veio procurar emprego, e a gente tava sem geladeira, ficamos vários dias sem geladeira, naquele calor né, e ele veio com esse presente, foi o melhor presente que eu ganhei quando eu cheguei aqui gente. Então, ela é muito boa, ela gela super bem né, acho que a pessoa só vendeu porque queria modernidade, e se Deus quiser logo Deus prepara aí uma maior pra gente também. Então, essa é minha geladeira bem simplesinha, do lado dela tem esse armário que eu mesma né, comprei assim, pesquisei e comprei, não tem nada de planejar da minha cozinha, e ela tem esse espelho né, que ela é um marrom, com uma cor dourada bem bonita, eu não sei se dá pra vocês verem aí, são dois pedaços ó, uma ali de canecas, e ali eu coloco algumas tapoer, e ela abre, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, e ela abre ó, tem duas repartições, eu não coloco muito peso porque eu tenho medo dela cair né, meu marido só pendurou ali e ali no outro canto, então eu fico com medo de colocar muito peso aqui, mas como eu queria né, tampadinho esse pedaço da pia, aí aqui ó, eu coloco essas coisas né, descendo aqui, tem ainda esse azulejo aqui, é da construtora ainda, de pouquinho em pouquinho a gente vai arrumando aqui né, conforme Deus vai dando condições, nós vamos arrumando aqui, e eu vou gravando mais tour pra vocês, quando tiver tudo mais pronto, tá bom gente, então esse daqui é ainda da construtora, essa torneira aqui é outro xodó, que eu amo muito, por quê? Por causa dessa duchinha aqui, deixa eu ligar pra vocês ó, ela é assim, e dá pra você colocar na duchinha, gente, isso aqui lava uma louça que é rápida demais, eu preciso arrumar aqui ó, meu Deus, vai estourar aqui misericórdia, e ela é daquelas né, que mexe tudinho, nossa eu adoro essa torneira, quando eu vou na casa dos outros eu estranho, quando eu vou lavar a louça, eu falo, ai cadê minha torneira, minha torneira duchinha, que lava rapidinho a louça, bom molhei aqui a pia, a pia também é simples gente, é da construtora, aquele ali são fungos, tá bom? Ó, o prédio inteiro tem esses fungos, quando eu for trocar o azulejo, eu vou te mandar tirar tudo né, e vai sair essas coisas pretas daqui, tá bom? Então a pia é super simples, aqui é o gabinete, esse gabinete é removível, tá bom gente? Eu não vou mostrar pra vocês né, mas ó, aqui ó, eu coloco as minhas panelas né, aqui embaixo, essa gaveta aqui ó, por conta do cano que tem ali, não sei se vocês vão ver ó, não vai dar pra ver, o meu marido teve que deixar sem a parte de baixo, então ela fica fechada pra não ficar feio, e aqui é um gavetão que eu coloco os produtos de óleo, de cozinha, essas coisas né, e virando aqui, é o meu fogão né, por que que eu tenho fogão gente? Porque nós mudamos, quando nós mudamos aqui né, a gente morava naquela casinha de dois cômodos, aí a gente comprou essa geladeira, e esse fogão que é o meu outro xodó né, ele tá novinho, é da marca Consum, e gente, pensa num fogão bom, é esse fogão aqui, ele assa super rápido, ele é bonito né, ele é bem elegante, então eu não me preocupei por enquanto de colocar um cook top aqui, que é igual os outros apartamentos fazem né, quando faz aquele mármore tudinho assim, eles colocam, mas se futuramente eu for colocar, Deus preparar aí né, eu vou colocar um cook top sim, com forno embutido, e vou mandar esse fogão lá pra casa da minha mãe. Agora virando aqui Carol, e essa prateleira de madeira, deixa eu até vir mais pra cá, vocês desculpem a iluminação tá bom gente? Gente, tem um vídeo aí, que meu marido que fez né, essa prateleira aqui, essa divisória, se vocês verem nesses apartamentos modernos que faz planejados, vocês vão ver que tem uma divisória sim, e quando eu vi na casa de uma youtuber, ela chama Pathy Real é Vida 1, ela fez, gente, eu fiquei apaixonada, na hora que eu vi, falei, ai Mário, pelo amor de Deus, compra as ripinhas e faz pra mim, ele foi lá, comprou as ripas, ficou 120 reais pra fazer tudo, tá bom gente? As ripas né, todo o material ficou 120 reais, eu fui na marcenaria, perguntei o preço, eles cobravam de 330 a 400 reais pra fazer, então ó, se você quiser ir né, fazer aí na sua cozinha do apartamento, tiver sem ideia do que fazer de divisória, uma coisa mais econômica, tem um vídeo aí que eu fiz pra vocês, tá bom gente? Vou deixar no card aí em cima. Bom, entrando aqui, é a minha lavanderia né, não vou mostrar muito pra vocês, que ela é bem simplesinha, o tanque é da construção, tem um pedaço de azulejo ali né, torneira simples, ali tem a minha máquina aqui ó, me quebra uma árvore, um presente da minha sogra querida, Dona Sidney, é um beijo pra vocês, tá bom? Ali é a minha samambaia linda, maravilhosa, é desse tamanzinho aqui viu gente, ó, minha lavanderia viu? Já mostrando aqui ó, é meu, aqui é o cano do gás né, que é ligado ali ó, desculpa a bagunça, tá bom gente? A sujeira também, ali o pedreiro eu tinha pintado, mas ele, pensa no pedreiro que fez uma cagadinha ali, então, fez na casa inteira, eu preciso pintar novamente. E é porcelanato tudo, tá bom? Aproveitando que eu tô aqui no chão, deixa eu mostrar então o porcelanato, gente, desculpa a sujeirinha ali que eu não vi. Bom gente, vocês vão perguntar, Carol, não suja esse porcelanato na cozinha? Claro que suja gente, igual outros né, os outros pisos normais aí. Eu resolvi colocar gente, que era um sonho meu, quando eu me mudei pra cá, era colocar porcelanato. E eu tinha aqui laminado e aquele piso né, que tá ali nas paredes, aqui na cozinha. Só que um dia molhou, encharcou tudo, ficou fedido, aí eu falei, ah Mário, vamos então mudar o piso né, colocar um porcelanato. E o meu sonho gente, era um porcelanato que fosse igual um espelho, sabe? E nós colocamos que fosse inteiro, que vinha da cozinha e ia pra sala tudo. Então colocamos esse piso aqui, né? Quando eu faço fritura gente, é só eu passar um detergente né, neutro com vinagre. E fica esse brilho todo, né? Em qualquer outro piso ia ter que cair gordura né? E pra limpar é a mesma coisa do porcelanato. E virando aqui gente, o meu armário dos sonhos. Deixa eu ver se eu pego uma iluminação boa pra vocês né? Ó, aqui gente, é o armário, ele tem acho que dois metros de largura, se eu não me engano é dois metros, mas tem um tour por ele tá bom? E eu comprei pelo móveis Renz, é da marca Renz né? E ele é um MDF muito bom, gente. Ai como Deus foi maravilhoso, eu vi as pessoas colocando planejado né? E eu falava assim, Deus quando vai ser minha vez? E demorou pra eu ter viu gente? Não pensa que minha cozinha já tava assim, desde o começo que eu me mudei não. Depois de dois anos que eu fui ter uma cozinha, tá bom? E então, aí voltando aqui, vocês me desculpam né? O modo que eu tô filmando é que a cozinha é pequena e fica difícil de mostrar totalmente pra vocês. Aí eu vi os desenfazendo, eu falo, ai Deus quando vai ser minha vez? Até que eu pesquisando, pesquisando gente, eu encontrei no site esse armário e todo mundo falando bem, e as fotos eram lindas. Eu falei, ai Deus, é esse mesmo. E gente, saiu bem mais em conta que eu fazer um planejado né? O planejado pra fazer nessa cozinha as duas partes, iria ficar aproximadamente de 7 a 10 mil reais. Esse armário totalmente aqui ó, ficou 1.800 reais, essa gabinete 330 e essa parte de cima aqui 270. Então, saiu bem mais em conta. É lógico que futuramente, se Deus quiser, e vai com a Móveis Rens aí e realiza meu sonho né? Colocam aí gente, hashtag Móveis Rens, dão a outra parte do armário pra Carol. Então, eu quero comprar a outra parte dessa daqui, pra colocar aqui né? E a parte de baixo, gente. Meu sonho atual agora é fazer isso, tá bom? Então gente ó, aqui a parte de baixo do armário ó, super grandão, super espaçoso. Se você quiser um tour aí completo, tem aí um vídeo, tour pelo sonho, pela cozinha americana do meus sonhos né? Então tá aí no card, eu vou deixar pra vocês, tá bom gente? Mas ó, é bem espaçoso, tá bom? Ó, aqui tem um cantinho do café que eu fiz recentemente. Super lindinho gente, é o meu cantinho preferido aqui também. Muito, assim, bem minha cara mesmo, é coisas que eu gosto. Aqui tem os pratos que eu quase não uso, eu sempre falo pra vocês, ai gente, deixa eu colocar meu prato aqui ó, que eu quase não uso. Aí eu comprei esse aqui ó, na Daiso também. Paguei 10 reais gente, nesse suporte de pratos aqui. Esses pratos aqui eu comprei avulsos também, eu me lembro que eu paguei 6 reais num atacadão. Atacadão, super chiquérrimo né gente? Ó, ninguém fala que é um prato, um prato, um prato simples. Aí ali tá minha samambaia querida. E assim gente, deixa eu, ah eu acho que eu não falei pra vocês sobre a minha persiana né? Tá quebrada. Gente, essa persiana aqui ó, o sol vai rachando ela, ela quebra viu? Inclusive eu tenho que tirar ela pra lavar, eu vou levar lá na casa dos meus pais né? E vou pedir pra, e vou lavar lá. Porque aqui é muito pequenininho, pra lavar essa persiana. Ali tá a luminária, que é simples de ter fom. Ó, e aqui tem outra luminária. E essa parte aqui gente, é uma sanca. Carol, por que tem só essa sanca assim, nesse pedaço? Gente, porque aqui passa o esgoto do vizinho de cima, tá bom? E sim gente, eu acho que muita gente tá perguntando. Quando eu tiver a outra parte do armário, eu quero colocar até lá em cima, tá bom? Vou tirar aquela tomada dali ó, que eu acho que é pra exaustor. Eu não tenho exaustor, também nem pretendo. Mas, eu vou comprar, quando Deus preparar, eu vou comprar aquele outro pedaço de armário ali. Tá bom? Então, essa aqui é a minha cozinha simples, tá bom gente? É um apartamento, não tem nada chique aqui, tá bom? Não é planejado. Então, eu peço assim, que vocês compreendam, né? Por ser simples assim, tá bom? Mas, é uma cozinha que eu amo muito e agradeço a Deus por ter ela. Que Deus preparou cada detalhe na minha vida pra ter essa cozinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele super like, pra eu gravar mais vídeos assim pra vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho